Música Antes de sair vou ensinar um truque pra vocês, babadeira Hoje eu vou usar esse sapato aqui E esse sapato machuca demais o meu pé Você pega uma meia de tênis normal, assim E corta ela, só a parte dos dedinhos, ó Desse tamaninho só Uma meia velha, tá? Não vai fazer isso com a meia não E aí você enfia isso daqui no seu pezinho Nos dedinhos, assim, ó Cobre seus dedinhos Eu vou usar uma meia só, né? Música Música Então, ó E aí o sapatinho a gente põe Ó Chablau Obviamente eu tô levando um outro sapato na bolsa Porque eu sei que o sapato vai machucar No final da noite eu vou e troca Eu ponho a minha botinha preta mesmo no rumo Pronto Vou botar o pé pra vocês verem Deixa eu baixar aqui a câmera Pab, baixa a câmera Ó Música 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 Música